Tudo começou numa brincadeira Achando que seria pra sempre só diversa Mas o tempo passou e tudo mudou Eu fui me apaixonando e virou amor Agora é só sofrimento, agora é só dor Não quero mais saber, mais saber desse tal de amor Agora é só sofrimento, agora é só dor Não quero mais saber, mais saber desse tal de amor Não vai mais dar, não vai mais dar Assim não vai mais dar, eu não vou mais brincar com esse tal de amor Não vai mais dar, não vai mais dar Assim não vai mais dar, não vou mais brincar com esse tal de amor Eita Santos, é só alegria Tudo começou numa brincadeira Achando que seria pra sempre só diversa Mas o tempo passou e tudo mudou Eu fui me apaixonando e virou amor Agora é só sofrimento, agora é só dor Não quero mais saber, mais saber desse tal de amor Agora é só sofrimento, agora é só sofrimento Agora é só sofrimento, agora é só dor Não quero mais saber, mais saber desse tal de amor Não vai mais dar, não vai mais dar Assim não vai mais dar, não Eu não vou mais brincar com esse tal de amor Não vai mais dar, não vai mais dar Não vai mais dar, assim não vai mais dar, não Eu não vou mais brincar com esse tal de amor Assim não vai mais dar, eu não vou mais brincar com esse tal de amor Não vai mais dar, não vai mais dar, não vai mais dar